Minha filha, a Yane, só que ela tem que ter, você não já tá aqui? Tá o seu. Aí, tá com o seu reto, tá? Olha, olha só, mãe e o parinho já estão aqui. Parinho tá? Sim, mãe. Se você não responder, se você não souber, aí você vai dizer assim, mamãe, me ajude. Aí ela vai dizer. A Yane, a pergunta é fácil. Como se chama o nome do meu, do seu e do nosso salvador? Como é o nome dele? Canta aí, tudo bem? Põe, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. A Yane, a gente não tem, não tem, não tem. É Rodrigo, vem cá, Rodrigo, pô. Rodrigo, Rodrigo, pô, né? Rodrigo, pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Rodrigo, pô. Eu quero saber de você o nome do prebito responsável pela congregação, diga bem. Não, quer dizer, o nome do prebito é a congregação. O nome do prebito é a congregação aqui. Ele está aqui, olha aqui, olha aqui. O nome do prebito. Pergunta a ele. É, o nome do prebito. O nome do prebito. O nome do prebito. O nome do prebito. Eu não permito, eu quero saber o seu nome, diga. Ele já respondeu porque aqui a roda é fosta, assim. Tá, você... Então, eu... Esse é o meu filho que eu comecei com a regulação, eu vou te dando.